Bom, estamos de volta, mais um vídeo aqui nesse canal e ainda para montar um estofo para a gente começar a mesma brincadeira, tá? Aqui eu queria um pouco compartilhar com vocês... Porra, estou cansadão, ainda preciso tragar, mas vamos lá. Compartilhar com vocês um pouco da minha abordagem no canal e na internet como um todo, em geral, isso ao longo do tempo que eu uso a internet, tá? Que começa ali em 97, né? E daí de forma diária desde 98, que eu, na época, eu me conectava na internet, né? Enfim, estamos aí na Interwebs. Então, o que eu vou dizer aqui não é porque eu me acho melhor que ninguém, não é porque eu mereço parabéns por isso. Eu só vou compartilhar com vocês uma característica minha que vai explicar, para quem quiser entender ou para quem vê algum... alguma sugestão, que apareça alguma sugestão em outro sentido, tal, acompanhando o canal, vai entender por que o canal é assim, por que os vídeos são assim, tá? E isso reflete de algo que eu sou. Então, eu teria que, principalmente nesse começo, mudar tantas coisas nessa minha abordagem, que talvez eu nem iria começar porque ficaria descaracterizado e porque eu não me sinto à vontade, ou seja, não é, como eu disse, um reflexo de quem eu sou, tá? Bom, começar com uma historinha, eu até escrevi alguma coisa aqui, mas vocês vão entender, eu nem vou seguir muito o que eu escrevi, tá? Já mudei o que eu escrevi aqui e é um pouco do que eu quero dizer aqui agora, tá? Que é o seguinte, quando eu tinha... Quando eu era pré-adolescente, então, talvez seja aí 11 anos, né? Principalmente, 10, 11 anos, eu comecei a ficar intrigado com o poder, com a exploração... Como você poderia explorar a curiosidade das pessoas, tá? E essa exploração, eventualmente, seria um poder. E isso eu notava entre os meus amigos, coleguinhas, e desde que eu era criança, quando eu era mais novo, né? A ideia de que você pode, tendo uma informação, você pode usar isso do tipo, porra, se você não for lá buscar uma coisa pra mim, eu não vou te contar o que aconteceu, sabe? E aí, muito disso em relação à curiosidade, do tipo, pô, eu escrevi uma coisa em tal lugar, mas eu não quero te mostrar. E isso, eu percebi que existia esse padrão, né? De as pessoas explorarem a curiosidade, principalmente de forma... Na infância, né? De forma infantil, nesse caso, dentro de um contexto de infância, ou seja, infantil mesmo. E eu percebi isso, entendeu? E eu fiquei intrigado, eu falei, cara, muitas vezes você se deixa vencer por conta da sua curiosidade, ou seja, a sua curiosidade, eventualmente, é algo que é explorado pelos outros, porque, pô, se você não me contar tal coisa, você não é meu amigo, tal, e tem que... Enfim, eu percebi isso. E aí, a partir dali mesmo, 11 anos, 10, 11, 12 anos, enfim, pré-adolescente, eu comecei a pensar, porra, beleza, não quer me contar, não conta, entendeu? E isso, de certa forma, me ajudou ao longo da minha vida, entendeu? A ideia de que se alguém não quer falar algo pra mim, tá tranquilo, beleza, foda-se, entendeu? Tipo, é... Então, e como isso se desdobra na prática, tá? Por exemplo, fofoca. Quem não ama uma fofoca, entendeu? Só que, assim, não tô dizendo, como eu falei, não é porque eu me acho melhor que ninguém, mas tô dizendo, eu não vou atrás de fofoca, geralmente a fofoca me encontra, e quando me encontra sendo fofoca, eu falo, beleza, quero ouvir, fofoca é legal. É... Mas eu não sou predisposto a ter a minha curiosidade explorada por qualquer circunstância, entendeu? E isso talvez vai ficar mais claro conforme eu desenvolver aqui esse meu raciocínio, tá? No que que isso implica. Mas, por exemplo, outro desdobramento, já depois da infância, dessa questão de... de curiosidade, fofoca, que seja, tem amigos meus, que eu amo e tal, e que... considero meus irmãos, que quando eles se encontram entre eles, por exemplo, dois amigos, geralmente é carioca, né? Mas, enfim. Eles começam a descascar um monte de história do tipo que aconteceu isso, você não imagina que... tipo pra pôr o papo em dia, entendeu? E eu não tenho essa necessidade ou esse ímpeto ou essa questão de que quando você encontra alguém que é muito amigo seu, você tem que entrar em sincronia, né? Fazer um sync entre o que um e outro sabe sobre determinada pessoa e sobre determinada situação, sobre determinada história. Claro que, porra, quando eu tô com os meus amigos, a gente conta história, tá? Eu só tô dizendo assim que eles têm a necessidade de pôr o papo em dia. A primeira meia hora, pelo menos, se não foram muitas horas a partir dali, é só atualizando o papo e papapá. Então, eu não tenho isso, entendeu? E eu acho que foi porque desde a minha pré-adolescência eu aprendi a conter essa curiosidade, essa coisa de querer saber a qualquer custo de qualquer coisa e tal e blá blá blá. Então, virou uma característica minha, tá? Então, não quer me contar, foda-se, quer me contar, me conta, mas, tipo assim, até quando, por exemplo, alguém faz um doce nesse sentido, claro que hoje que a gente é velho, ninguém fica fazendo doce por conta de fofoca, de curiosidade e tal, mas ao longo da vida, depois da minha pré-adolescência, conforme fazia um doce pra isso, eu até falava, cara, quer saber, nem me conta. Tipo, porra, você vai ficar regulando, ah, eu te conto, se você me contar tal coisa, se blá blá blá, ou seja, virou uma, virou, quando vira moeda de troca, eu já falava, cara, então nem me conta, não quero saber. Tipo assim, foda-se, entendeu? Então assim, é muito difícil alguém me fisgar pela curiosidade, porque eu aprendi a conter esse poder que a curiosidade tem de, enfim, ser um anzol ali pras pessoas serem exploradas, ou enfim, mas é isso, não me sinto melhor por isso, melhor que ninguém por isso, é só uma característica minha, tá? Então esse é um ponto. Outro ponto, que é desde criança, ou mais também pré-adolescente, adolescente, eu não gosto de facilitar as coisas. Aí, porra, o que que isso quer dizer? Em resumo, eu gosto de jogar no hard, entendeu? E no hard, não porque eu só topo desafio, hardcore, que seja mais difícil e tal, mas porque assim, qualquer coisa na minha vida que eu conquiste facilitando, eu, eu não sinto merecedor daquilo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu passo por entrevista de emprego, eu tento não facilitar e falar só o que a pessoa quer ouvir, entendeu? Eu tento ser eu, 100% eu, porque eu acho que, claro, isso também é um pouco clichêzão, mas toda entrevista de emprego, toda seleção de emprego, são duas coisas que estão sendo selecionadas, você selecionando a empresa e a empresa selecionando você. Isso eu já aprendi desde cedo, então não tem porquê você facilitar nesse sentido. Então, um exemplo, ir com a melhor roupa para uma entrevista de emprego presencial, eu nunca fiz isso e pelo contrário, depois que eu tive um emprego ruim, isso já vai fazer uns 18 anos atrás, 18, é, por aí, foi minha primeira experiência de um emprego ruim, assim mesmo, e quando eu consegui sair de lá, me livrei daquilo, eu pensei que parte do meu erro foi ter facilitado nas tratativas iniciais e ter me talvez dito um pouco do que as pessoas queriam ouvir, e depois que eu saí dali, fui fazendo freelas e tal e apareceu uma entrevista de emprego para eu ir presencial e aí eu fiz questão de ir com a pior roupa que eu tinha, a pior roupa, tipo assim, estou dizendo assim, eu fui de calça jeans, mas era uma calça jeans velha e rasgada, eu fui de tênis, era o tênis mais velho, fui de camiseta, porque daí, enfim, eu só uso camiseta, mas não fiz questão de esteticamente, cosmeticamente, facilitar aquilo ali, ou seja, se eu conseguisse aquele trampo, seria porque eu era bom para ele, independente da forma como eu me vestisse, tá? E eu até dou esse exemplo porque esse foi um dos melhores, eu consegui o trabalho, esse foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz na vida, foram quase três anos trabalhando e era uma grande empresa e tal, enfim, blá, 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 a diretora que participou da minha entrevista, ela gostou tanto de mim que a gente virou ali também muito amigo, né? E ela foi a melhor chefe que eu já tive na vida, disparada, a melhor chefe, melhor chefe, né? Porque ela realmente, acho que ela entendeu a forma como eu podia colaborar do melhor jeito para a empresa, então ela me dava bastante autonomia e ali foi onde eu consegui mais me desenvolver e fazer os projetos que eu achava que tinha que ser feito, esse projeto. Cheguei a ganhar prêmio anual de funcionário do ano, tal, eu tenho que achar essa, essa, esse troféu para eu pôr ali atrás para vocês verem. É um negócio que eu achei legal porque era isso, tipo, o meu reconhecimento veio da forma como eu podia expressar o que eu era trabalhando, entendeu? O que não quer dizer que é isso, né? Eu não era folgado, eu não era desrespeitoso, dentro de profissionalismo normal, só que assim, enquanto profissional de determinada área, né? Que era ali de internet, eu consegui trazer os melhores fornecedores, fazer os melhores projetos, tanto é que até hoje, depois de, eu saí de lá em 2010, depois então aí de 14 anos, os fornecedores que eu escolhi para aqueles projetos continuam até hoje fornecendo para essa empresa e até hoje esses fornecedores me agradecem, tipo, eu sempre lembro de você porque vira e mexe chega aqui um, cai um dinheiro aqui que é daquela, daquele contrato que você conseguiu para a gente há 14 anos atrás, né? Bom, e nunca ganhei também por fora por conta disso, né? Porque também existe isso dentro do mundo corporativo, mas não é o meu caso, nunca ganhei nada a troco de nenhum fornecedor e tal, enfim, não sei por que eu também estou falando isso. Então tem isso, não gosto de facilitar e gosto de jogar no hard, tá? e aí como isso se reflete na minha presença na internet. Então assim, também não vou me estender aqui, mas por exemplo, como eu falei em outros vídeos, eu sou da primeira geração de blogueiros, né? Então meu primeiro blog, ele até tinha um layout belíssimo que eu consegui com a amizade que eu tinha com um designer talentosíssimo também, que hoje é uma pessoa poderosíssima e ele fez um layout bem legal assim para o meu blog, muito dos elementos que ele usou desde essa primeira versão do blog, eu carreguei nas outras versões do blog, quando eu mudava o layout e tal, mas eu estou dizendo que isso talvez foi o máximo que eu dediquei de posicionamento de marca, digamos assim. toda a projeção que eu tive naquela época com o meu blog foi por causa de ele expressar muito do que eu pensava, obviamente, eram os textos que eu escrevia e tal, então isso para mim era muito mais gratificante do que facilitar. Então, porra, o que é facilitar num blog, Rafa? Cara, é você olhando para as tendências de mercado, ver aquilo que tem um desempenho melhor por conta de alguma receita ou regra ou mágica ou dica que, enfim, tem esse efeito. Então, por exemplo, SEO, entendeu? SEO existe na prática, eu estava no dia que inventaram SEO, eu lembro desse dia, tá? Quem quiser saber essa história, escreve para o meu e-mail e eu conto em outro vídeo, tá? Não vou contar aqui senão vai ficar muito grande. Mas quando a gente entendeu como SEO funcionava, todo mundo começou a fazer SEO e eu falei, cara, porra, não vou fazer isso só para as pessoas caírem no meu blog, entendeu? Foda-se. ou quando tinha, por exemplo, começou a questão de métrica, de ter contador de métrica do site, eu nunca fui atrás de métrica para saber quantas pessoas acessavam o meu site, se era muita gente, o que era mais lido, porque eu não queria ser refém daquilo, entendeu? Esse tipo de coisa, eu, pelo menos, faço no trabalho, prestar atenção em SEO, em métricas, ser orientado a dados, e tal, mas, porra, naquilo que eu faço por entretenimento, divertimento, por hobby, aquilo que é uma expressão de quem eu sou e não do que eu pareço, né? Então, eu não misturava, tipo, porra, deixa isso para lá, entendeu? Então, por exemplo, no meu blog, tinha espaço para comentários, eu nunca moderei um comentário, nunca apaguei um comentário, nunca apaguei um comentário, por mais crítico que ele fosse para mim, o que eu apagava era spam, spam é foda, né? Tipo, cagava toda a parada do blog, então spam eu apagava, quando o anti-spam lá do comentário não pegava, mas o comentário crítico eu nunca apaguei, nunca apaguei, deixava lá, e na época não tinha like, mas se tivesse like, eu dava um like, entendeu? que a outra coisa que eu aprendi também é assim, você, alguém te detonar na internet e você mandar um coraçãozinho, um like, beleza, tem, claro, ironia, que é a mais infantil de todos os recursos de linguagem, né? Eu já fui mais adepto da ironia, mas já tem pelo menos uns 10 anos que eu tento me distanciar da ironia, porque eu acho que ele é um recurso datado, já envelheceu mal, tá? Então é claro que por vício de linguagem às vezes eu uso, mas eu não gosto muito de ironia, ou melhor assim, eu adoro uma ironia, eu só não gosto de usar, ou eu uso quando ela é essencial e aí vai ter um efeito que só a ironia pode trazer. Mas eu hoje tento evitar usar a ironia em qualquer circunstância, que é, enfim, porque é um recurso muito simplista, muito fácil de acessar. Mas, enfim, eu dava like primeiro como ironia, então, por exemplo, a questão da ironia, né? Então, você rir usando kkkkkkkkk, no começo é irônico, entendeu? Mas depois você assimila isso, entendeu? Você se apropria disso, né? É a antropofagia mesmo dos modernistas, algo que também eu sempre gostei e sempre exercito, né? De me apropriar das coisas e cagar algo meu, fazer algo que seja, saia de mim, entendeu? Então, por exemplo, kkkkkkk, eu comecei a usar uns 15 anos atrás de modo irônico, adotei, top, falar top e tudo mais. Então, assim, são coisas que você assimila para se apropriar, para, enfim, só um exemplo, mas eu estou dizendo assim, hoje eu dou like nas coisas, por exemplo, nas críticas que eu recebo, quando eu recebo, né? Agora eu não estou mais em blog, nada, mas eventualmente vem e eu dou like, assim, é sincero, tipo assim, eu não quero me indispor contra isso, sabe? Eu também lido de uma forma peculiar, talvez, não vou entrar aqui no mérito ao longo da vida, com questões do meu ego, tá? Então, eu tenho dificuldade de me colocar em primeiro plano em várias circunstâncias. E aí passa por um pouco do que eu sou, quem entrar no meu LinkedIn vai ver lá que a frase que me descreve, para quem quiser me contratar ou trabalhar comigo, ou já trabalhou comigo, é, um perfeccionista com síndrome do impostor crônico. Então é assim como eu me sinto, tá? Eu não inventei isso para ganhar like e é como eu me sinto, então não tem porquê eu colocar outra coisa lá, tá? Então tem a ver também com a forma como eu lido com o meu ego, tá? Bom, e aí o que isso tem a ver com o canal? Então, porra, vai ser muito difícil eu fazer roteiro para os vídeos. Vai ser muito difícil eu editar os vídeos, então vai ser sem edição, tá? Eu não vou me preocupar com storytelling e se tiver algum storytelling vai ser espontâneo, tá? eu não vou ligar para métricas, não vou ligar para dados, se estão assinando, se deu like, se compartilhou, tipo, foda-se, entendeu? Acho que a única métrica que eu vou dar atenção é o meu e-mail, se me mandar e-mail eu vou ler e vou responder, vou pôr no vídeo, enfim. Eu quero resgatar o e-mail, tá? Eu estou aqui para salvar o e-mail e a gente tem que voltar a se comunicar principalmente por e-mail, não só por e-mail, mas principalmente por e-mail. E-mail é aquela mensagem que vale a pena você receber, então tem que voltar a prestigiar o e-mail, tá? Então tem isso agora, quer dizer que em nenhum momento esse canal vai ter roteiro, em nenhum momento vai ter edição e etc, etc, etc. a tudo que ele não vai ter agora e talvez por um tempo, né? Não, talvez, por exemplo, se aparecer alguém que queira editar, porra, edita. Se quer alguém que faz o roteiro, faz o roteiro, entendeu? Eu não quero perder tempo com isso. Se isso tiver algum outro desdobramento que se torne óbvio essa necessidade de fazer qualquer uma dessas coisas, ter que ficar prestando atenção na métrica e blá blá blá, beleza. Se eu estou dizendo assim, se isso acontecer é porque algo mudou, tá? Se nada mudar, porra, galera, essa é a minha abordagem para a vida, para tudo que é, meu, eu na internet eu sou orgânico, não forço nada, não tem otimização nenhuma, tá? Então é assim mesmo, é assim que tem que ser. Se mudar, mudou, porque mudou alguma coisa, né? Mas a princípio, galera, era tipo, porra, é... fiquem tranquilos que... que é isso aí. Valeu? Então, até a próxima para vocês.